E o trabalho por conta própria, gente, tem se destacado aí na recuperação do mercado de trabalho no país. Em Três Lagoas, muitas pessoas partiram para o trabalho informal, mas não ficaram somente nisso não, viu? A oportunidade tem feito aí que muitos se tornem microempreendedor individual. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da Daiane Oliveira. Três Lagoas, assim como muitas cidades do país, tem ganho novos microempreendedores a cada dia que passa. Muitos deixaram ou foram demitidos de seus empregos com carteira assinada e apostaram no trabalho informal. E da informalidade, tornaram-se microempreendedores individuais. Frank Moraes, agente municipal de desenvolvimento econômico, fala deste cenário em Três Lagoas. Perfeitamente. Hoje, em função do cenário econômico, por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas acabaram tendo aí um corte significativo nos seus quadros de funcionar, de modo que esses trabalhadores ingressaram no mercado de trabalho autônomo, por assim dizer, os conhecidos microempreendedores individuais. Então, esse número tem, a gente tem notado um certo aumento, mesmo no período de pandemia, e esses números têm aumentado significativamente. Frank comenta que o aumento de microempreendedores já era uma realidade pré-período pandêmico. De 2008, com a instituição da figura do microempreendedor individual, por meio da lei complementar 147 de 2008, a gente tem percebido um aumento bastante expressivo no número de trabalhadores que estão saindo da informalidade buscando trabalhar por conta própria, mas dentro do mercado formal, por assim dizer. Três Lagoas conta atualmente com 6.650 microempresas abertas somente neste ano. Em 2021, até o dia 30 de setembro, 1.274 pessoas saíram do trabalho informal para se tornarem microempreendedoras individuais. Se continuar neste ritmo, até dezembro deste ano, a expectativa é que a abertura de novas microempresas seja maior do que a do ano de 2020. Em 2019, Três Lagoas teve 1.181 nova microempresas abertas. Em 2020, 1.446. Para que o ano de 2021 se iguale ao índice do ano passado, teriam que ser abertas até dezembro mais 172 microempresas. Fato que não é considerado impossível pelos especialistas. Frank explica que, embora muitos estejam no mercado por necessidade, outros identificaram no microempreendedorismo uma oportunidade. Sim, a gente tem recebido no ano de 2021 um número bastante significativo. Bem, esses trabalhadores atuam no mercado informal muito por necessidade, mas boa parte deles também, a gente pode dizer, que trabalham por terem observado uma oportunidade no mercado e resolveram investir e acreditar nos seus sonhos, se tornando, portanto, empreendedores formalizados. Dos microempreendimentos ativos no município, 47,1% corresponde ao setor de serviços, 31,5% ao setor do comércio. Na sequência, está o setor da construção civil, responsável pela presença de 11,6% dos microempreendedores ativos no mercado. A indústria é responsável por 9,4% e a agropecuária por 0,4%. Frank fala da importância em sair da informalidade do trabalho autônomo para abrir um CNPJ. Ele conta com o benefício do INSS, ele vai ter essa cobertura pré-evidenciária e vai recolher uma taxa simbólica de imposto, aqueles que atuam no setor de comércio vão recolher uma taxa de R$ 1,00 e aqueles que atuam no setor de serviços uma taxa de R$ 5,00. Então, é um valor bastante simbólico, como eu disse, mas que dá ao empreendedor a condição de trabalhar de modo formal, poder emitir uma nota fiscal. Não!